Opa, boa pergunta isso aqui. O Bruno perguntou, você acha que pode mudar a data da prova? Cara, eu até brinquei. Teve a mesma pergunta hoje, pessoal, na reunião do Grupo VIP, né? E eu falei para eles assim, se a sua reza estiver em dia, torce bastante. Pode torcer bastante. Pessoal, a gente está vivendo vários dias, no mês de outubro, novembro, dezembro, com milhares de provas. É muita prova, tá? E pode ter chance. Mas você não pode se basear em cima dessa chance de mudar a prova, tá, Bruno? Mas tem chances, tá? Eu já vi alguns concursos que tinham a data da prova programada, só que foram postergadas. Por quê? Por uma série de motivos. E a gente sabe que tem prova do Enem, tem prova do Enad, tem várias faculdades importantíssimas, tem eleições, tem prova do Senado, tem TRTs, tem a Assembleia Legislativa. Cara, tem muito concurso, tem Prefeitura de Curitiba, que é, cara, vai movimentar toda Curitiba. Tem tudo. Então pode ser, sim, mas eu não contaria com isso não, viu? Não posso nem contar com isso.